Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de Genshin Impact of the Play 4 E vamos fazer o modo história ainda, né? Deu mais adiantar lá na história Eu não me perdi a acertar comissões há muito tempo Oh, não é aquele tipo de favor, é apenas... Uau, eu vejo como a menina que usa perfume para você? Eu acho que você está underestimando o tipo de pessoa que eu sou Bem, o que você acha que você se sente incrível? Então, vamos lá, Luan, qual é o seu segredo, se não o perfume? Agora que você mencionou, sim, há algo que tem Oh, deve ser de as flores de Genshin que eu escolhi no caminho de volta Eu esqueci de que eu ainda tenho com mim Ahá, a verdade é a verdade, Luan tem um lugar forte para a vida Uh, não, eles eram de uso medicinal, só de qualquer forma De qualquer forma, isso é uma conversa sem importância Se você quiser saber sobre perfume, tenta falar com Chi-Mei A fortaleza, certo? A minha irmã lembra, ela se sente muito bom Obrigada, Luan, até a próxima Beleza, gente, então agora a gente já conversou com ela Vamos ver o que a gente precisa fazer É uma fragança de perfume Específica, né, que, por exemplo, a menina a gente tem que fazer É com ela que a gente tem que falar Agora é só sua roupa versão O que é que a gente tem que falar com ela? Perfume? Eu acho que não acho que a gente usa A gente tem que falar sobre como fazer a gente A gente tem que dizer, algumas das cosméticas que eu uso São scentadas Desde que eu normalmente sete o meu estal no docks Eu evito perfume como a Plague Isso é a pior coisa que Paimon já ouviu todo dia Enquanto estamos sobre esse assunto, você nunca ouviu alguém mencionar Yang Air? Oh, como os incentivos... Sim, isso é ela Muita filha da família de uma filha rica tem uma filha... Great! Isso é apenas a informação que precisamos Finalmente estamos chegando a algum lugar Onde fica esse bosque? Ah, aqui Muito lindo Muito lindo Muito lindo Bem, olá Você me encontrou na última Eu estava esperando por você O que? Como você sabia que nós víamos? Ah, eu ouvi um rumor sobre uma pessoa Que estavam snoopando por lá Na verdade, eu estava começando a me preocupar Que você não encontraria Eu estou snooping por lá Por que você está fazendo isso como nós somos pessoas ruins? O que eu posso dizer? As pessoas amam falar Relaxa Eu sei por que você está aqui Você quer usar a minha roupa Que eu não quero usar Que eu não quero usar Que eu não quero usar Três em um Meu Deus Você tem gostos extremos para alguém de sua idade Talvez as rumores que eu ouvi Eu ouvi eram verdadeiros Isso é o melhor que você pudesse chegar Com? Mesmo se você fosse Genuinamente Ofereir perfume A deitia Que não explica Por que você Precisaria de três tipos Ela está menosprezando O que a gente está fazendo Até porque Quebrou um Deus Ela quer que eu faça A oferenda A gente só pode usar isso Para invocar A igreja que ele pediu Aí daí A gente vai pegar O conselho dele Ou ver se ele tem como revivir Me dá Acho que ele está vivo Quer dizer Ou ele está vivo Ou ele pode ser revivido Em breve Eu estou feliz de me ajudar Traveller Você pode ser minha assistente Mas Então Onde é um bom lugar Para fazer Perfume Perfume Então Onde devemos fazer o perfume No Vale Da Alpa Que está na cozinha Da Cozinha da casa Onde é Onde é Mais Vamos Deixa Vamos S generations military Aff We can Start Work Now Are you Ready To Please What Was You I Eu quero fazer-me orgulhosa, como assistente, enquanto eu estarei, você pode pegar um pouco de água. Eu vou pegar uma água. Opa! Não viu? Essa água vai ser viva. Agora, eu preciso que você expanda a água e o perfume que você faz uso de um técnico de todos juntos. Outra técnica de alquimia. Aqui, deixe-me te ensinar. Você precisa manter a sua mão firme, então a sua mão, use a sua mão forte para misturar a força. Uh! Você é um natural. Agora, pegue essas e não esqueça de fazer o que... Beleza, vamos lá. Ele extraiu 3 agora, aquele bicho, né? Vou moer 3, folha descida para extrair a essência. Vamos lá, vamos moer. Olha só. Essa aqui é... ah não. 3 folhas descida para extrair a essência. Ah é, a gente já pode fazer os guias aqui, eu até esqueci. Pra ver, gente. Não, mas não tá aqui não. Ah, tem a fornecida pelo menos? Ó, terra, água, vem de fogo. Deixa eu ver, eu acho que tá vendo errado. Moer as flores da seda para extrair sua essência. Beleza, agora eu tenho que ver se eu tenho flores da seda que eu peguei. Será que eu já usei tudo? Vamos ver aqui. Não, tá pra cá então. Aqui. Flor doce. Lótus de leite. Sapo. Menta. Dragão. Flor doce. Eu acho que ainda não tem a flor da seda. Cicília. Cicília. Aqui. Ah não, tá aqui, flores da seda. Ah, mas essa daqui mesmo. Flor da seda. É aquela que tá ali. Treze. Tenho treze delas. Moer as flores da seda para extrair sua essência. Deixa eu ver o que ele quer que faça exatamente. Hummm. Depois selecionou o jardim antigo, adequado para a cerimônia. Não sei. Estão preparando o perfume para o ritual. Moer as flores da seda para extrair. Tá, mas quando eu faço isso? Quais são as opções que eu tenho de... Vamos lá, selecionar personagem. Cozinhar. Conferir material. Olha lá, o material é esse aí mesmo. Será que eu tenho que fazer um de cada? Ah, então deve ser que para fazer um de cada então. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. No dinheiro. Onde é que eu tenho que pegar um de cada então aqui na galinha. E com um beleza. Nže. Amor isso aí mesmo. Essa é uma esquisa de esencia de esencia de esencia. A próxima fase, a esencia é colocada em água e simbora em baixo calor. Você deve cuidar de que controla o calor durante esse processo. Se a temperatura estiver muito alta, então, por favor, concentra-se em controla o calor. Esse é o final passo. Não espere uma espécie de esencia agora. Nós queremos tudo em lá. Não espere uma espécie de esencia. A testemunha para os lugares que você irá para o romance. De qualquer forma, eu vou te dar um breve... Ima quer ouvir isso. Essa primeira é uma espécie de cana, direita de uma espécie de esencia. Mulheres mulheres vão adorá-la. A segunda é para aqueles com mais saudável. Finalmente... Tudo bem? Não se faça bem. Tenha certeza de que venha visitar. Eu vou te deixar com algumas palavras de parto. Uma que tenta se sair. Vem e me guardar. Vamos dar três perfumes para a Estátua de Sede. Vamos dar três perfumes para a Estátua de Sede. Agora vamos dar para oferecer. Conseguimos. Vamos dar três perfumes para a Estátua. É bom que eu tenho que ir na Estátua de qualquer maneira. Tanto para poder dar os itens de terra, quanto para o Farisei se oferecer. Para oferecer para ela. E eu já posso lá também comprar o item que eu estava te falando. A lança, né? Fazer a lança para aumentar o poder da Xiangling. Olha quem está aí. Vamos dar os perfumes para a Estátua de Sede. Nós trouxemos os perfumes, senhor. Não levamos muito tempo? Você estava apenas olhando para a Estátua de Sede? Ah... Oh... Você está voltando. Não se preocupe. Eu tenho... Comparado com a espécie que as Estátuas de Rex Lapis levam sobre Leor. Bem, como podemos... Isso é verdade. Bem... Três set e não um... Obrigado, ambos. Deixe-nos oferecer eles. Esse é o primeiro tipo de perfume. Esse é o segundo tipo. Tem um elegante... O terceiro tipo... Tem uma fragrância gentilha, mas ligada. Um... 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 É. Ninguém sabe se é um ou não. Um... É, agora a gente tem que caçar o meu milho de assassino. Você vai vir conosco? Ah, eu tenho certas razões por que eu não posso estar lá em pessoa, por favor. Mano, por que ele tem que ser tão segredo desta vez? Ah lá, 6. Pronto, ganhamos mais estamina, mais experiência, mais gema, mais gelo, mais pedra do flashback, que eu não sei o que que é. Olha lá, viu? Estão sabendo disso, agora o que que nós vamos fazer? Vou deixar você aí, meu amigo. Ah, o que que não foi acesa? Já que estamos aqui, vamos acender, né? Vamos fazer haste. Apareceu o nosso baú sofisticado. Eu vou cuidar dela também, porque ela não precisa de cuidados. Apareceu o nosso baú. Tem que dar uma moral perna também... Tem que dar uma moral perna também... ... Esse artefato, minha amiga... ... ... ... O poder dela é quatro estrelas, ó. Sabendo do poder dela, né? E ela tem essa habilidade aí, ó, de achar pedras, ó. Tá vendo? Já apareceu no mapa, ó. A gente sabe onde tem pedras. Ah, mas essa deve ser lá em cima. Mas beleza. Já sabemos como é que é o poder dela e tudo, então... Já posso trocar. Depois que eu der uma upada nela, vai fazer jus. Vou deixar ela aí como reserva e ela vai ser útil lá na frente. Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora. Ah, tá, pra cá. Vou ficar aqui, porque daqui eu já posso comprar os itens que eu tô falando. Comprar lança, já forjar e fazer a missão. Comprar lança, já pra cá. Comprar lança, já tá! Comprar lança, já tá! Apesar que a gente poderia ter vindo pra cá. Mas tranquilo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ver quanto eu tenho aqui. Isso aí, agora vamos comprar a lança. Pronto. Depois eu vou comprar mais uma espada. Ah, depois eu até compro esse por último, que eu fortaleço ela. Deixa eu ver uma coisa, onde é que é o Ferreira aqui agora? Ah, tá. Preciso de ajuda, meu amigo. Pra forjar uma lança bonita pra mim. Isso. Foi essa aqui que eu fiz, né? Pronto. Pronto. Agora podemos dar uma olhada lá no poder dela. Essa arma ficará muito mais forte. Compreendo um lance. Ah, preciso de embora. Mais de mesmo. Tranquilo. Compreendo, já temos o que a gente precisa. O que é isso? Ah tá, entendi. Tem que ser aqui por cima. Vou botar a caminha aqui. Ah, com a senhora? Senhora Ping, como é que ela está? A carinha dela descansada igualzinho. A carinha dela quase que tudo se despeçou. O que aconteceu com eles? Em meu dia, as pessoas disseram que os carinha de lili podem ler. Se ouviram lindos bonitinhos, como risco e cantar, mas se ouviram muito o rosto. Então, isso significa que essas flores sentem o que está acontecendo em lili? Sim, os rumores da morte de Rex Lapis... Alguns dizem que era um plot de Fatui. Esse arbor é como um... Bem... Eu diria que não... Ah, esse velho trinket. Eu me lembro de estar aqui comigo. Um velho amigo de mim costumava usar... Ele me viu bastante olhar e me deu. Mas ele me disse, então, que alguém deveria vir para borrar essa velha? Ele foi muitos anos... E quem sabe quantos... Mas ainda não me lembro... Não me lembro quando... Oh, esses velhos bonitos... Isso é certo, grãni. Nós nos seguiremos de volta para casa e procuramos para nós mesmos. E... Nós podemos ajudar com as guias, se você tem alguma coisa também. Tudo bem, filhos. Não tem necessidade de se preocupar. Eu não colocou a velha muito longe. Ah? Você vive perto aqui, grãni? Oh... Mas isso é o Euging Terrace. É... Oh... Uma velha como eu não consegue comprar um lugar em esta cidade. Olha, você vê esse teapot cerâmico? Meu todo o casal está aqui. Como funciona isso? Oh... 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 Que poder oculto é esse? Oh... Ano sou de tocar na chaleira. Caraca, talvez ninguém me mandou E? Onde estamos? O que aconteceu? Onde está essa mulher? Apenas agora, vá procurar essa barra Isso parece ser a voz da minha irmã Então, essa é a nossa teapot? Que droga, tem a aranha ali Oh, querida, tantos cobrados Parece que eu realmente não saíram por um tempo Desculpe o problema dos seus filhos Por favor, ajuda uma senhora a saíram Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu acho que ainda é a pior Melhor Gente, que mundo paralelo Agora pra cá, né? O show começa! Você viu isso? Os covins foram feitos de energia! Como é que eu não tenho sido desde que a grandeza foi esse lugar? Agora tem uma vovazinha que está olhando aqui O que é isso? Bova, peça eles! Bova! 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 O que é que eu estou? Eu sei que vou fazer então Olha! Vou ver mais fácil Não 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 Eu estou surpreso, filho! 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 Ela pode ser uma adepta. Ela pode ser uma adepta. Vamos! Está difícil. Vamos fortalecê-lo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Essa velha está me levando O que é isso? 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 toda vez mais e fui!